Então rapaziada, eu não podia deixar passar em branco esse vídeo, eu tinha que gravar para vocês Eu peguei uma moto aqui para fazer um serviço nela e eu já tinha mexido em tudo Já tinha mexido, já tinha olhado vela, já tinha limpado o bico, já tinha olhado centelha Já tinha mexido tudo que você pode imaginar e a moto não pegava Aí quando eu tirei o combustível rapaziada, a do Terato estava com água, olha para aí Combustível misturado com água Olha para aí galera E eu quebrando cabeça a moto sem querer pegar, quando pegava ficava cortando, limpei o bico Quando eu tirei o filtro de combustível, tirei a gasolina para aqui galera Isso aqui é no posto aqui de Caruaru viu, isso é um posto aqui de Caruaru Água no combustível galera, então por isso que eu estou mostrando aqui para vocês Não é só essa garrafa não galera Olha rapaziada, já tirei essa garrafa aqui que é 5 litros Já tirei essa, isso aqui é a gasolina que eu estou lavando peça, que estava com muita água Olha, mais de meio Aí já tem esse outro aqui que eu estou usando para lavar peça Para lavar peça Aí já tem essa outra aqui também Isso é tudo garrafa cheia galera, cheia de combustível Para você ter ideia aí, uma moto de injeção Eu acho que é mais ou menos, não sei se é 16 litros o tanque dela Tive que tirar o combustível todinho para vocês não pensarem que é minha mentira Que eu estou lavando peça, estou fazendo serviço aqui nessa CG Fazendo serviço aqui, lavando mesmo com gasolina Vocês vão pensar que é minha mentira Lavando peça mesmo porque a gasolina não presta, é uma caatinga danada Misturada com água Então é isso aí galera Para você ter uma ideia, prejuízo aí de mais ou menos 60 reais Só de combustível 60 reais de combustível Fora a mão de obra, vai limpar todos os reservatórios, todo o sistema da moto Que não estava pegando Beleza? Essa gasolina está com água galera Esse balde Esse outro de 5 que eu já usei, aí já tem um restinho Aí já tem essa garrafa Fora as outras gasolina que eu vinha usando, utilizando Para fazer serviço aqui nas motos aqui Em limpeza de peça Então é isso aí galera Sempre que você for comprar combustível, abastecer Você vai pedir o cupom fiscal Porque se tivesse pedido o cupom fiscal O rapaz podia ir lá, podia entrar uma ação contra o post Posto de combustível Isso aqui foi aqui em Caruaru Eu não vou mostrar Porque Isso vai depender do cliente Beleza? Mas é isso aí galera Prejuízo enorme Mais ou menos mais de 100 reais aí Vindo a hora de queimar a bomba de combustível Da moto Então é isso aí galera O cliente já levou a moto Apenas eu queria gravar aqui para vocês verem O prejuízo Então é isso aí galera Quem gostou já curta, compartilha Esquece no canal Mete o dedo no like E é nóis galera Até o próximo vídeo do canal Beleza?